Olá pessoal aqui é a Tina bem-vindos a mais um vídeo hoje eu quero mostrar para vocês o estresse de algumas plantas que ficam no sol e que também ficam avermelhadas com uma cor diferente por causa da baixa temperatura aqui onde eu moro tá fazendo uma temperatura à noite de uns 14 graus 13 graus olha essa olha a cor essa daqui é a chamada calanchói tirciflora orelha de elefante olha o tom dela e olha coisa linda ela tá meia molhadinha porque acabei de regar mas olha fácil crescimento olha o tom dela mostrar mais um e essa gente olha calanchói vivim olha o tom dela e ela tem umas pontinhas aqui no miolo verde mas por causa do estresse do frio e olha e como ela tá aqui embaixo a temperatura deixa ela assim aqui uma mudinha olha tá vendo olha aqui o macalanchói sexangulares também as pontas avermelhadas por causa do frio e aqui embaixo olha mais uma calanchói tirciflora bem vermelhinha e ela fica aqui no tempo na chuva pega o sereno pega a garoa mostrar mais umas para vocês e olha e essa daqui é uma crássula ovata romeo sunset é aquela varia tipo variegata sabe olha mostrar aqui menos branquinhos aqui ó ela não é a jade e também ó tá ficando bem com a ponta bem vermelhinha e olha e olha aqui mais uma orelha de elefante a tirciflora vermelha também e essa daqui do lado ó é uma calanchói fantástica é a orelha de elefante mas variegata vou mostrar pra vocês o que que o frio faz também mais do que o sol mais do que o sol ela deixa elas assim olha aqui mais uma suculenta tá vendo aqui ó olha o tom dela essa é uma equeveria pulvinata olha o tom da folha dela ó é o frio faz isso o sol também faz mas o frio faz deixar as pontinhas mais vermelhas e ela tá assim porque eu reguei agora olha e ela deixa assim no tom aveludado vermelho vinho vendo aqui então o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês que as baixas temperaturas mudam também o sol também mas aqui tá sendo mais a baixa temperatura que está ó que está deixando ela bem colorida vou mostrar mais uma outra aqui olha aqui é um sedon e aqui uma outra plantinha ó ela fica também bem vermelhinha então o vídeo de hoje era pra mostrar pra vocês o efeito do sol olha essa aqui é uma é uma mudinha de uma calanchói uma calanque tem gente que fala calanque calanque e calanchói olha aqui mais uma ó estressada mas essa daqui é a minha menina preferida uma das então o vídeo de hoje foi pra mostrar pra vocês a coloração das minhas plantas em função da baixa temperatura se você gostou deixe o seu like compartilhem e se inscreva no canal e até o próximo vídeo um abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí